Música Aí, essa é a homenagem do trilha sonora do gueto Pra todos os sofredores que tão sendo oprimidos pelo sistema Nas penitenciárias do Brasil, espalhado por esse território nacional Há mil anos, se pá 88 Eu era o Djalma conhecido pelos outros Um pivete que trampava, gostava de estudar Orgulho na escola, exemplo no meu lar Não tinha nem maldade nas ruas do capão Curtia um James Brown, fazia um peão Nesse tempo era o Lecoque, também o Maratona Esse era os Butch, me lembro, vem à tona A moda nas quebrada era ser função Usava sem maldade a gíria dos ladrão Se pá cê tá ligado hein, não sei qual é que é Malandro que é malandro, não paga de mané Aí foi que eu notei, mudou a minha mente Aquela gíria lá, entrou no meu consciente Eu fazia mó castelo, queria já chegar Falando qual que é, pagando que era pá Mas o tempo era rei, e tudo me dizia Que eu ia viver aquilo que eu sentia Eu já fazia parte dos mano e da banca De chama tá errado, tem que haver uma mudança Na rua tem que ter um vulgo de ladrão Você é parecido com o desenho do Cascão Aí foi que mudou a minha trajetória Febem, polícia, tiroteio, menos glória Vida louca, vida, vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida, vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Às vezes me coloco na situação De Forrest Gump, nascido no capão A vida é louca, nego, cê tá ligado Vem participar com nós do bem bolado A fita lá é dada, não tem erro não O pede porque é nosso e tá tudo na mão Diabo é foda, vê só, e chumiou Colou no meu ouvido e me manipulou Me prometeu, mulher, carro da hora Depois que eu pá na fita, ele pulou fora Deixou falando, ó só, fez seu papel Bagulho azedo, né, Jão? E tá cruel Só não era o cara, cheio da razão Disposição é mato, trocava até com cão Essa é a hora, doidão, fica na fé Um dia a gente passa e vê se Deus quiser Vai, baby, então é só cata O pede porque é nosso e vai facilitar Eu te prometo que não vai dar errado Liga o maninho da Twist, tá mutado Eu que tava lá fazendo a reunião Ele até ligou que o C é sangue bom Falou que pega o guarda, também vai pro cofre Se pai até ligou da fita do carro forte Eu me admirei com a sua atitude De bandido bom, estilo Hollywood Você é o cara, então cê tem que ir Segunda, dia 5, o aponto é aqui Vida louca, vida, vida breve Já que eu não posso te levar Quero que você me leve Vida louca, vida, vida imensa Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Daquele tempo de menino O que eu guardo no meu peito é só saudade Roda pião, estilingue no pescoço E papagaio pra soltar Tudo mudou Começou pelo meu nome Na lei da rua, eu era super-homem Pegava numa arma, já sabia gritar Assalto dominado, vai que eu vim, foi pra levar Saia a milhão, achando que era bom Num sonho de metal, pagando de ladrão Cascão passou a se sentir total No seu sonho de metal Quarenta e sete, o DP da quebrada Já conhecia a quadrilha montada O pai era pedreiro, a mãe era doméstica Como ele podia montar numa moto dessa Passava aí a falha pra ser Encaminhado pra algum DP Chegando lá, aquele tititi É só você pagar doidão, que cê vai sair Nós gosta de ladrão, que busca um dinheiro Delegacia não, aqui o vulgo é puteiro Aí que eu percebi, que eu tinha imunidade Corrupção, além da pouquidade Me empolguei, aí desandei Quando notei, em cana entrei Eu tinha 18, já era maior E sem dinheiro pra comprar o B.O. Aí eu escutei o coxinha falar Ladrão em cana duro, detenção é seu lugar Aí eu tive minha recompensa Depois de sete anos, vê que o crime não compensa Vida louca, vida Você não sabe como é, Caminho Eu não posso te levar Aqui estou mais um dia Vida louca, vida Você não sabe como é, Caminho Ninguém vai nos perdoar Nosso crime não compensa Filha só na hora do gueto